sabe rapidinho se iniciando e no vídeo de hoje galera vai ser a terceira parte da troca de óleo aquele óleo que eu falei que estava experimentando o stock wheel, beleza? então acompanha aí para ver o resultado bom galera, aqui está a bichinha do sol, para não queimar o painel eu vou já trocar o óleo dela, como já falei bom galera, esse aqui é o óleo velho, vou pegar o novo ainda eu testei esse óleo aqui, revisei um vídeo com mil quilômetros botei o de mil e quinhentos quilômetros para andar com mil e quinhentos quilômetros e agora vai ser a terceira troca, vamos ver como é que está o óleo depois de mil e quinhentos quilômetros aqui ainda está o óleo velho tem que arrumar um jeito onde é que eu vou botar isso aí, para trazer a troca e agora, jogar onde? esse é o problema de trocar em casa não tem onde botar o óleo velho bom rapaziada, eu arrumei essa garrafa aqui galera aí botei o óleo dentro daqui, que eu vou usar botei esse óleo aqui dentro e esvaziei essa garrafa que também completei aqui, que eu vou jogar fora vou deixar essa aqui para botar o óleo velho agora vamos trocar, o óleo aqui é bichona vamos trocar o óleo agora mas antes eu vou mostrar para vocês que no vídeo anterior eu falei que ia rodar mil e quinhentos quilômetros só né então vamos ver com quanto ela está ó mil e quinhentos e dois dá para ver aí então eu falei para você no vídeo passado que com esse óleo só dava para rodar mil e quinhentos quilômetros então vamos fazer a troca agora lembrando que o motor está frio não pode ser com o motor frio, vou dar uma esquentadazinha deixa ela esquentar um pouquinho rapaziada daqui a pouco eu volto bom galera, vou desligar a moto depois de ela estar com o motor morno está morninho vamos tirar o parafuso aqui L12 é preto 1.500 quilômetros pretinho, olha preto e pouco óleo acho que baixou e muito deixa eu sentar aqui para mostrar melhor rapaz o óleo está preto rodei com esse óleo aqui, vou botar ele de novo é a terceira troca óleo stop wheel 1030 semisintético no primeiro vídeo eu falei que eu nunca tinha usado ele, não conhecia aí eu coloquei a outra vez eu coloquei dizendo que ia rodar 1.500 rodei 1.500, que é agora a troca e o óleo está saindo preto e bem pouco óleo estou achando que acho que não tem nem meio litro de óleo aí essa é a terceira troca que esse óleo eu não uso mais esse óleo ele não dá para rodar nem 1.500 no vídeo anterior eu botei lá dizendo que dava para rodar 1.500 mas não dá não galera esse óleo aqui só roda 1.000 quilômetros saiu totalmente preto e pelo que eu estou vendo aqui acho que não tem 700 ml de óleo vou medir para confirmar ó, já acabou o óleo já eu estou vendo demais vou ter na média de uns 500 para 700 ml bom galera, então vamos colocar o óleo de volta colocar o óleo novo já espingou pingou bastante já vou dar minhas conclusões final agora aqui depois que colocar o óleo de volta eu vou analisar aqui vou falar para vocês ver se roda 1.000 ou 1.500 stop wheel ele não vem nenhuma marca aqui para você ver o nível do óleo quando você abriu o óleo de vocês vocês olhem pelo menos para ver se ele está pelo menos por aqui, 1 litro como não tem a marcação ele pode vir em 700 e você não sabe mas tem uma listazinha aqui tem que estar pelo menos aqui 1 litro ai ai bom galera vou fechar aqui para não cair poeira aqui dentro e agora rapaziada eu vou levar para aqui então vou mostrar você antes aqui que realmente estava com 1.500 ó 1.500 e 2 agora eu vou zerar ó zerei e nesse óleo agora eu vou rodar só 1.000 km e eu vou dizer você porquê deixa eu ir aqui conferir quanto de óleo saiu da moto se vão conferir ouviu tem corte de um agora nessa parte aqui quanto de óleo saiu não porque tem gente que ainda acha ruim que a moto não baixa óleo eu não defendo moto não se baixa eu tenho que falar não vou ficar mentindo para dizer que minha moto é é boa não se baixa baixa agora a moto é boa a 190 é muito boa senão não estava agora mais de 5 anos mas eu não vou ficar enganando ninguém né e pior que aqui não tem marcação mas dá para ver por aqui deixa eu ver galera olha o que eu disse a vocês olha o tanto de óleo que está está por aqui está por aqui de óleo baixou quase 500ml ou 500ml de óleo está por aqui ou foi 500ml ou foi 400ml de óleo que baixou vocês estão vendo aí não sei se dá para ver ali dentro aqui dá para vocês verem aí eu vou deixar bem focado aqui está aqui está aqui o nível do óleo 400ml ou 600ml ou 400ml ou 400ml que baixou de óleo está vendo aí rapaziada como baixa a óleo essa moto e o pior de tudo porque esse óleo aqui que eu disse que rodava 1500ml depois da primeira troca eu rodei com 1000ml depois dessa troca aqui e a terceira troca eu não aconselho vocês a rodar mais 1500ml com esse óleo aqui o máximo é 1000ml e olha lá lembrando que eu rodei esses 1500km não viajei rodei só dentro da cidade não botei para lascar na moto sem rodar com marcha lá em cima rodei e baixou quase meio litro de óleo vocês viram aí eu tirei agora e eu só aconselho a você rodar nesse óleo aqui 1000km é um óleo muito estranho na primeira troca eu vi que ele ficou com a viscosidade mais ou menos e muito preto vou deixar aí no card mas esse óleo aqui só roda 1000km e óleo lá beleza rapaziada então é isso aí cuidado quando você for comprar óleo ainda bem que eu comprei esse óleo aí para testar ele e testei e não gostei valeu rapaz se gostou deixe um comentário aí e fui valeu rapaz valeu rapaz valeu rapaz valeu rapaz valeu rapaz valeu rapaz